Bom dia, boa tarde e boa noite pra Cristo e nos acompanha mais uma vez no podcast Cristão de Quebrada aqui na nossa cidade Tiradentes Espaço Oasis Quero mandar um abraço aí pra todos os nossos públicos Lembrando, nós fazemos o nosso podcast Cristão de Quebrada para todos os públicos mesmo Tem que falar as localizações pro pessoal ver onde que a gente tá chegando Estados Unidos, Paraíba Estados Unidos, Paraíba E a Paraíba vai estar mais próximo dos Estados Unidos que nós E todos os públicos, o único público que nós passamos aqui a navalha são os falsos profetas Todos os outros públicos, nós falamos de Cristo de uma maneira equivalente O que os cristãos de quebrada estão fazendo aí na cidade Tiradentes E as quebradas que são aqui das nossas adjacências aqui São Mateus, São Miguel Tem mais aí as quebradas? Goianás Xabilândia Xabilândia, um abraço pra Xabilândia Pessoal do Paraisópolis, né irmão Manila? O Elipo, o pessoal do Elipo, um forte abraço aí pra nós Então todos os públicos aí são convidados a fazer parte dessa mesa conosco E hoje eu, Everton, Gabriel Binlade e Ederson convidamos um cara que tá fazendo cosplay aí E influenciando também a molecada aqui na cidade Tiradentes, certo? Nós vamos falar um pouco sobre essa cultura e como que os cristãos interagem com essa cultura chamada de cosplay Hoje conosco está o Miguel que vai falar um pouquinho conosco Por enquanto ele vai manter a máscara aí pra manter o segredo E vai falar um pouquinho aí se tem alguma coisa primeiro pra falar antes que ele fala Então, Fri, você é presente e fala como que você entrou nesse universo aí do mundo cosplay Ah, então, eu entrei no universo do mundo cosplay mais ou menos no início de 2019, finalzinho Foi quando eu comecei a trabalhar, no caso, quando eu consegui um emprego Tem que ter o dinheiro pra comprar os artigos? É, tem que ter o dinheiro e foi quando eu fui analisando o personagem assim Que não, eu quero escolher o personagem que eu quero fazer pra fazer E aí eu fui olhando as coisas, fui trabalhando, né? E tem que trabalhar pra agitadinha, pagando as contas e guardando um pouco Ajudando em casa, ajudando a mãe, paga, não tem jeito, né? E aí aquele pouquinho que sobra a gente guarda pra gastar com alguma coisa pra gente E aí vendo preços assim, analisando e eu fui lá e comprei E aí no caso eu fui sempre comprando, tipo, parte a parte Primeiro comprando sobretudo, depois a máscara Então o Miguel é o caso típico daquele prada, né? Pra gente poder fazer as coisas, primeiro a gente precisa sair da escola É obrigação ali Mandou na escola Sai da escola, ou se for graça desse formou, né? E começar a correr atrás aí, arrumar o primeiro trampo e tal E depois ir correndo atrás aqui, porque a gente gosta aí futuramente, né, mano? Eu, ó, eu fui comprar um tênis, sei lá, de marca aí, né? E aí, então, Marcos, assim Já tinha 25 anos, mas não dava, tá ligado? Mas não, eu tenho 25 anos e comprou um tênis que eu quero comprar, tá ligado? Ainda falou catraca, bicho, né? A gente ainda dá umas puladinhas de catraca já no metrô Vai lá na estação lá de Guaraná? Lá na sua Mas o Miguel, ele teve que investir, certo? Fala pra molecada aí, Miguel, como que funciona aí o investimento É muito caro, né? E tal, como que é essa pista? Então, vai tudo depender, tipo assim, muito do seu personagem, o que você quer E aí, o quanto você tá disposto a gastar Quanto tá custando o seu Outfit hoje? No Outfit, por exemplo, a máscara foi de cento e pouco, duzentos Duzentos, vamos arredondar, duzentos Duzentos contos a máscara? Só a máscara Ih, faz quanto tempo, faz uma cota aí, ó Antes do Goal vem, tá? Antes do Goal vem, tá O Goal, então tá quatrocentos É cincocentos, né? Mas, é que tem que sempre olhar em vários serviços de segure O que que eu dei é essa máscara Eu não achei ela no Brasil, no caso E na Chopin, não tem não? Já achei a máscara? Já fazendo propaganda dos caras no chão É, não tem os quebrados, né? Achei que tem a fonte dos bagunhos É bem mais barato esse estante? Ah, eu acho que é Então pode fazer propaganda Mas, no caso, onde eu achei a solução ismole express Que no caso é da China É da China, tá vendo? E aí, o que acontece? Lá tem várias lojas próprias E aí, eu lavo, você consegue achar Veio de lá, sua? Veio de lá Era de fibra de vidro, assim E aí, tipo assim Era de uma loja de lá mesmo Sobretudo Eu fiz eles com uma encomenda Também de uma loja de lá Eu mandei as minhas especificações E aí, eles já estavam vendendo Eles só fizeram no meu Se você mandasse fazer aqui ficaria mais caro Acho que seria mais caro Não, não, porque é o bagulho, né? E sobretudo Ele é tipo, você vê que ele é preto por dentro Preto por fora, né? Verto por dentro Verto por dentro Ele tem todo um design específico Para ficar igual a linha Óbvio Tudo vai variar Como eu falei Do seu cosplay que você quer Então tem cosplay Que você vai ter que ir lá Vai ter que ir numa Cosmake Que é tipo assim É uma É só no Brasil que trabalha só com cosplay E aí você vai ter que pedir um orçamento E ver como vai ficar Mesma coisa de você pedir um terno Algo do tipo E aí tu vai ver Tipo assim, por exemplo Ah, tem um personagem Que eu não achei o uso dele No lugar nenhum Então vou ter que ir lá Vou ter que ir na pessoa Contar quanto que é Não tem muita opção, né? Quando você não... Tipo assim Porque tudo vai variar Com a popularidade que tem No Brasil No Brasil E às vezes até no mundo No geral E esse cosplay que você está caracterizado Qual que é o nível de popularidade dele? Com a escala de 1 a 10 De 1 a 10? Eu diria Eu acho que uns 3 Porque ele é um anime mais antigo Ele é do início de 2007 Como é o nome? Dark Than Black Dark Than Black Dark Than Black Dark Than Black Que é um anime Que ele é do início de 2007 Que é basicamente um momento Que você não tinha tanta internet Uhum Então esse anime É... Quem vai conhecer esse anime É normalmente quem viu A foto de um moleque de 12 anos Com a foto da Samara É verdade Que os caras vendiam as séries Lá na 25 Lá na Pagé Né? Porque você... Comprava os DVD piratão É... Que já vinha tipo Mil e um episódios Os dados do negócio É... É... O negócio assim Ou você achou por isso Ou você tipo Ia no site Que ia ter mil vídeos assim na página Eu não cumpriu desse tamanho Que era só o anime que você queria achar Shhh... Era sofrido Tinha que ir para a página Caso não no post Sim Porque ele não era acessível Igual hoje Hoje tipo assim Você tem Netflix Tem que ficar mil vídeos Disney Plus Tem um monte de coisa Então hoje em dia O acesso a essas obras é muito fácil Beleza Agora o Miguel é cristão Né? Então as vezes o pessoal acha que os cristãos É tudo um xuxo Né? Não faz nada da vida O cristão não me manda de skate Não dança um break Não ouve um reggae Não ouve um reggae O reggae é vida Não faz nada Mas esse canal é especificamente para isso Para desmistificar também isso O que os cristãos de quebrados estão fazendo Vivem, né? E nós estamos com o cara que é cristão E também é faz... Fazer cosplay ou é como que te chamam isso? Passa a põe, meu irmão Como que é que ali é isso? Por quê? Porque você é... Congrega em uma comunidade Como que a comunidade te enxerga? Ela até te empurrar na fogueira? Ah... Tem que ser Eu, assim... Essa negócio dele já disse tudo, né? Assim, eu não diria que... É uma forma hostil, 100% assim Eu diria que... É, é uma forma meio que de estranheza Muitas vezes... Como assim? Não se dá muito bem com a ideia, né? É, tinha assim... Pensa na joanzinha de 50 a 70 anos Ela falava que Carlos Plank É, tem que ser... É, tem que ser... É... É, tem que ser... E essa roupa aí? Estava fazendo o que com essa roupa ridícula? Pessoal mais antigo tudo bem Mas o pessoal mais jovem também... O pessoal mais jovem? Às vezes não Às vezes o pessoal mais jovem Eu acho que depende muito do... Porque como eu não vou fazer anime? Hoje em dia o anime... Antigamente, ué... Se a gente pegar 2012 Anime era muito de um lixo Antigamente anime Se você tinha tipo 20 anos Às vezes você... Você ia conhecer muita gente com esse anime Hoje em dia Tem uma instituição da minha academia Que já tem uns 20, 30 anos E ele tem uma tatuagem de Naruto Então... Todo mundo conhece Naruto? É, já assim mesmo Naruto, por exemplo Aqui na comunidade Aqui em Tiradentes Tem muita gente conhece Tem um restaurante ali com a temática... É... Temática... É com a temática do Naruto Pode crer Então, já assim... Naruto, ele é algo, por exemplo É algo muito forte E é aquele negócio Aquela geração que cresceu assim Naruto Hoje em dia é a geração Naruto Hoje em dia as pessoas já conhecem anime Por que? Porque ela cresceu já vendo anime Então hoje em dia Ela já cresceu vendo Naruto toda vida Uhum Ela sabe como assim Ah, isso aí é anime Então já sei o que é Eu já vi outras pessoas fazendo eventos Essas coisas Então... É... Mais aceitável hoje em dia Porque as pessoas não... Não é mais aquela estrelagem de tipo Ah, se você faz isso você é um estranho Você é um nerd Você é um esquisitinho Não tem mais isso Isso já rompeu, né? Já tem mais rompidura Hoje em dia, tipo assim Se você assiste isso Cara, é porque você gosta Não tem problema nenhum E se você gosta de fazer cosplay Hoje em dia as pessoas acham muito legal ainda As pessoas não gostam de tirar foto Que eu acho interessante pra caramba Quebrou-se esse tabu, né? Aham E quem não conhece O que é fazer cosplay? Quem não conhece? Por exemplo Eu não conheço Quem não conhece Às vezes teria tipo assim É querer conhecer Tipo assim É querer analisar Porque às vezes a pessoa Olha de primeira vez Assim, acha muito Putz Se for na Liberdade Que é um bairro japonês Muita gente às vezes cosplay Às vezes pode achar que fosse uma coisa estranha Muita gente fantasiada É ver um estilo É um estilo É um estilo É as pessoas fazendo algo Porque gostam É como se fosse um hobby Que as pessoas fazem É um hobby que as pessoas gostam de fazer Que é se fantasiar De um personagem específico E concorre É como jogar um futebol na quadra Entende? É, os caras vão Veste camisa do Neymar Do Cristiano Ronaldo É como jogar um futebol na quadra É como jogar um jogo online É a mesma coisa Só que o Neymar É algo que tem que fazer Que vai dar um pouquinho Então, o Miguel tá solteiro? Tá namorando? Tá solteiro? Então, vamos mostrar a cara do Miguel Não, não, não 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 Então Miguel, para você que está solteira também, esse é o Miguel Cosplay. Se você gosta do cosplay, é cristão e tem vergonha, ah, você é julgado, mas aqui na Oasis tem espaço para você. Nós vamos fazer um comparado. Promover um novo cosplay. Vai dar um aluno, vai dar um aluno, vai dar um aluno, vai dar um aluno. Fazer um baile de massa, alguma parada do tipo. E você que é uma menina aí do segmento cosplay, quer conhecer o nosso... Amigão? Pode entrar até o ar. Estou nervoso, estou nervoso. Estou nervoso. Vai, estou nervoso, calma. Então, você que é uma menina aí, como você tem? 21. 21, está no auge da forma física. Nossa academia, nosso box. Bom, olha aí. E o seu perfil? Se você é uma menina aí com 22 anos, qual é a sua preferência? 22 anos. Vou botar por tempo. 22 anos, que curte cosplay, quer conhecer o nosso irmão aqui, chega aqui na Oasis, a gente vai apresentá-la para você. Como já dizia o pessoal lá na Paraíba, você vai deixar o menino encabulado. E também é como que... Por exemplo, você tem o pastor, certo? Ele sabe que você faz o pós-play e tal. Ele já falou uma coisa, sai coisa daqui. Ah, do menino, você está indo molhado. Não, não. Assim, a parte mais... A parte mais complexa, é que depois que eu já tive várias épocas, né? Na época de eu vou crescer. Aí foi complicado. Naquela época, assim, eu olhava sempre assim. Aí não, não. Dava aquela negativa. Aquela negativa. Então, você... Esse pastor é... Pastor, presta atenção, pastor. Presta atenção, menina que é de Deus. Não, mas agora é assim. Evangelismo. Você vai ter que aceitar essas diversidades. Você vai, por exemplo, se a gente for lá para o Oriente Médio. Cara, se você não entrar com aquela roupa dos caras com a boca, você nem entra. É, pastor. Você tem que entrar na cultura dos caras para poder pegar a evangelha. É igual aquela menina que falou aqui, mas... Ô, Jesus, deixa quieto. Não. E adentrou, taca a lenda. Só falou que vai vir, dá uma para as crianças, vai introduzir. Ah, sim, no seu lixão, mano. Sim, e aí se filtraram nas igrejas, né? Nas EBDs. Ah, você viu isso? O que você acha disso? Ah, mano, eu acho louco na Netflix. Ela vai se converter. É, mas com certeza. Gente, a Fórmula está fazendo um cosplay também. Não, e outra coisa. Vocês aí, que são líderes religiosos, é bom saber, porque já existe públicos de todos os segmentos, tem cosplay, tem Naruto, e são públicos que são passíveis de ser alcançados. A Bola de Neve já teve essa sacada lá atrás. Lá atrás, com surfistas, skatistas, hip-hop. E o louvor é regra, é regra até hoje. Então, ó, vamos acordar com a vida. É, acordar com a vida. Quebrado de novo, tem problema. Você acerta um ponto, que eu acho legal, é parecer assim. Eu acho que sempre é legal, é parecer assim. Nunca esconder isso, tipo assim. Tipo assim, se perdo. Chamar isso, mas eu tô no caso que ocorreu. Foi um evento de anime. E aí é uma pessoa que estava lá trabalhando num evento, e falou, amor, porque assim, ela tem umas artes específicas, assim, né? E aí, ó, o pessoal do evento censurou. Ah, estranho, censurou pra caralho. Mas o evento era o quê? Então, era um evento de anime. Até o mundo sabia, era só um evento de anime. E aí, a amiga dela também foi censurada pela equipe do evento, porque estava com uma roupa, passaram a falar que era indecente. E aí, depois, o pessoal do nada fez um culto. E aí, ninguém, tipo, o que é isso? Um culto do nada? E era, assim, o pessoal... Isso no evento? Não, assim, o pessoal, o evento, era um evento cristão. Não, só que eles falaram que era um evento de anime. E aí, o pessoal ficou, tipo, assim, caramba, do nada, tipo, assim... Se é de anime, você vai do jeito que você... É, o anime, nossa... Se o anime derrubou uma coisa, você vai colocar uma coisa, não tem jeito. Não, é aquele negócio assim... Ô, mano, ô, mano, ô, faz favor, faz favor. A sua estratégia foi ótima, já é uma estratégia ótima, viu? Faz favor. Colocou as pessoas de mole em sol, surpreendeu as pessoas... E aí, até as pessoas falam assim, caramba, mano, se você queria... Brasar ali na sua igreja, perdeu, perdeu. Porque, assim, mano, você tá mentindo, tá mentindo, não é? Tá mentindo pra convencer alguém de novo, né? Não, esse desse evento aí, do nada, também apareceu o Sérgio Marlano, pegadinha do Marlano. E aí? Ah, pelo amor de Deus, parou. E aí, tem muita gente que ficou muito nervoso, porque eu falo assim, caramba, mano, o cara tá mentindo na minha cara, tá vendo, mano? Então, tipo, é o que eu tava falando, até na minha igreja, você vai ser um evangelho, tem que ser a homenadeira, então, caramba, né, mano, botar uma pessoa com... Ô, mocinha, a sua roupa tá muito curta, vai, 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 vai. É, mas é um evento de cosplay, você que é um organizador, sabe? Mas nós somos cristãos, sai fora. Nossa, mano, rabelou. Rabelou. Então, é por isso que eu até falo assim, por isso que a gente nunca pode, aquele tipo assim, tentar fazer um evangelho de venda casada, tipo, ó, pega isso aqui, aí, do nada, eu acho que esse que é o evangelho. Que importante isso. Tem que ser algo assim, a pessoa tem que saber assim, isso aqui é o evangelho, tem que ser, aquilo assim, tem que ser verdadeiro. Não, os caras, esses caras, esses caras, esses caras, esses caras, Jesus, tava na festa, acabou, acabou o vim, e agora? Não, acabou aí, vamos dar um, resolver isso aí. A festa vai continuar. A festa continua, Jesus, falta um dia. Cara, onde foi isso, mano? Cara, o local, não sei. Vai ser São Paulo ou não? Vai ser São Paulo. O maior evento de anime é aqui, né? É, não, assim, o maior evento é aqui no Rio de Janeiro. São... É a Comic Con, não tem? Tem a própria New Friends. Como que é o nome? Fala assim, o pessoal entender lá. Comic Con. Que é um evento, que aí no caso não é anime, mas tem muita gente que às vezes... É de comic, é de HQ. Mas tem muita coisa também noção da anime, assim, mas não é o principal. A principal mesmo que tem no Brasil de anime é a New Friends, que ela tem no meio do ano e tem a Ressaca Friends, que é no final do ano. Anime Friends? É, que é tipo, a minha é aqui em São Paulo, que ela corre, corre três dias em São Paulo, e ela também corre no Rio de Janeiro. Mas como que é esse esquema? Qual é a premiações para o melhor anime, o melhor que o melhor anime? Não posso ver. O evento é assim, é um evento... Já viu como ficou ou não? Não, não, não. Então, eu vou explicar no geral, é assim. Existem várias bancadas, você, por exemplo, você tem vários setores, por exemplo, porque o anime, ele é um mangá antes de ser um anime. Certo. Então, tem uma editora. E essa editora não tem só aquele anime, ela tem vários. Normalmente, você tem os balcãos das editoras, com vários mangás para elas que só se comprarem. Você tem as bancas de eventos, por exemplo, lá, quando eu fui, tinha eventos de luta de esgrima medieval, por exemplo. Da hora, investi, é bom, exemplo. Medieval. E aí, a gente curtia vários eventos, tem várias bancadas, tem bancadas de jogos relacionados a animes, que eu, no caso, o Agent Pact, por exemplo, que tem lá, que você, se você pegar uma fila gigante, você consegue pegar um cupom para conseguir alguma coisa. E tem um concurso de... Controlei? É, que tem até uma polêmica esse ano, também. O que aconteceu? Fala aí, para lá. Porque, assim, tem um jurado, e o que acontece, sempre que você vai fazer um posto de alguma coisa, sempre que você manda as suas referências para os jurados, e manda as referências para os personagens que dizem assim, ó, isso aqui é bom, um cosplay. Mas como assim, a referência? É, tipo assim, vamos fazer questão para o pessoal não entender, tem que mandar referência para os jurados. É, vamos fazer assim, vamos fazer como fazer cosplay desse personagem que estou fazendo. Eu mandaria fotos desse personagem que ele já é, que já existe, para, tipo assim, quando eles forem avaliarem, eles, tipo assim, ah, isso aqui pode, tipo assim, isso aqui está, ah, está realmente fiel e digno ao personagem, né? O Alan CPN, porque às vezes nem todo mundo conhece todos os personagens. Então é para você conhecer, para, tipo, ter um conceito de comparação, e também até mesmo para, tipo, você ter, assim, ó, ver se isso aqui não é um problemático demais, que aí até os jurados conseguem comentar. Tem um parâmetro, né? Sim, e aí tem um evento que foi uma cosplay de Nia Tomata, que ela é de um jogo japonês, e ela é tipo uma Android, só que ela é conhecida como uma Android, tipo assim, ela usa um Kulan, ela parece uma pessoa humana, e ela fica com o mundo de fora, assim mesmo, ficou Kulan meio cavado, assim. E aí a personagem... Mas todo mundo conhece o pessoal do... Todo mundo conhece, ela é bastante conhecida no mundo do Cosmos? É porque ela é um jogo, então muita gente joga esse jogo dela, mas, tipo, é uma coisa de conhecida assim, mas esse traço é muito conhecido, sabe? E aí estava tendo o desfile, e aí chegou a mina lá, ela está com uma espadona gigante, assim, né? E tem uma hora que ela estava com uma saia, e ela, tipo, tirou só a obrigação da saia para ficar só com o Kulan. Aí a gente ficou maluca, ela falou assim, Meu Deus, meu filho, não pode, as crianças... Meu Deus, meu Deus! Mas a Cosmos... Aí a Cosmos, assim, ela... A jurada ficou brava. Ela falou, e aí a Cosmos prima teve a costura, né? Se o salve tembronzo e se saiu, né? Mas foi o Magalhã de Foreno que fazia isso. Mas tirou? Ela ficou só com o maiô. Assim, o maiô ia cavado na bunda, sabe? E aí a jurada ficou maluca, assim, Meu Deus, esconde isso! Mas nos programas de televisão pode. Não falam, então, a família brasileira sentada no sofá de domínio, só vendo o mundo em peito, para lá e para cá, não. Mas aí, sem nomes, sem nomes. Não, mas... Mas vamos lá, vamos discutir. Possa ser que essa jurada lá fosse uma mulher conservadora, né? Dá para entender o lado dela. De repente, mesmo que se estivesse em qualquer outro lugar, ela talvez não iria... É porque ela está preocupada com o evento no todo, com as crianças e tal. Com as crianças, foi legítimo. Mas mesmo assim, por exemplo, o público que está ali, eles pegam o personagem, seja ele qual for, tá ligado? Ou ela não conhece, então, né? Assim, ela... Porque conservador, acho que é mais difícil. Mas ou é, não sei o que é que ela estava como jurada, ela estava como só apresentadora mesmo. Ah, apresentadora do povo? É, apresentadora. Pior, pior, pior. A gente estava preparando para as escolas. É, no caso, assim... Por exemplo, a Mortal Kombat. Tem anime de Mortal Kombat? Tem anime de Mortal Kombat? Tem, né? Tem, tem. Tem as minas da Mortal Kombat? É, com o biquírio, né? No máximo, um bagulho para tampar o nariz. Sim, tipo assim, fez uma coisa nenhuma referência. É, que a gente foi, não se delimita a só anime anime. Você pode, quando você vai, você pode, tipo assim, ah, às vezes eu não gosto de... Eu vou dar uma ideia para o meu amigo. Ele foi de Homem-Aranha e Maris Morales. Ah, tá ótimo. E aí, ele foi lá, tipo assim... Porque, assim, ele foi lá... Você pode ir de Bin Laden, né? Bin Laden. Eu bebi-se Bin Laden. Tipo, meu amigo, no caso, ele comprou uma fantasia, só que ele estava bem gordinho. Aí, ele foi bem gordinho. Aí, não coube. Aí, foi um bom caminho meu, que eles eram do mesmo tamanho. Só que ele é magrinho. Aí, foi a minha fantasia. Tá, tá vendo? É, os caras quebrados. Os caras quebrados, os caras quebrados, os caras quebrados, o comunismo. Parceria, parceria. Mas, no evento, a menina continuou normal? Não, ela foi lá, fez desfile, e aí teve a premiação, ela foi para o lugar. Primeiro lugar? É, é... Vai entender esses parados, eu não entendo, eu não entendo. Mas, o que você acha disso? Ah, eu achei, assim, eu acho que... Você sempre vai analisar os casos-caso, por exemplo. A galera faz esse ano. Eu acho que ela vai ser, muita gente falou assim, ah, ela só goiu porque ela vai mostrar a bunda. Mas, eu não acho isso. Tipo, assim, eu acho que o cosplay, é tipo assim, o como mais próximo o estado do personagem. Então, tipo assim, ela fez, assim, se você comparar ela ao personagem... Não, comparando ela com o segundo lugar. O segundo lugar tem falha, não, o segundo lugar tem uma falhinha aqui, e ela não teve, tem isso. Ah, eu acho. Em termos estéticos? É porque, assim, no caso dela, é que assim, ó... Não é só estética, né? Tem que tentar, como personagem... E aí, se você ver, no caso dela, por exemplo, ela não estava só usando uma rosa, né? Ela fez, tipo assim, ela fez a mão, duas espadas, que é tipo assim, uma espada daqui até aqui. Então, na verdade, ela não estava preocupada em mostrar o corpo. Ela estava fazendo cosplay da personagem, até que ela faz o cosplay de outros personagens, a garota. Então, ela, tipo assim, ela não chegou só a mostrar o corpo e foi. Assim... Abreitado, meu Deus! Abreitado, meu Deus! Já trabalhou no outro país, menino! Caramba, garoto! Não, até as crianças já sabiam que a mulher se vestida daquele jeito. Ah, deve que... A criança não foi na praia, chegou. Ah, mas assim... A personagem, ela não foi... Assim, ela não chegou lá e começou a ficar recolando, assim... Isso, sensualizou, isso mesmo. A gente tirou, caminhou... Fez a danada na posseira do cara. Que vitão, né, mano? A senhora mereceu ganhar mesmo. Mereceu. Já mudou as ideias. Já mudou as ideias. Tá igual a girada, mudou as ideias. Não, porque você vê, ele descreve, o Daniel descreve que a menina não foi pra se aparecer, mostraram nada, né? Ela... Não, você tá, você entende que foi assim, tipo assim, como que eles estão? Não, porque você podia fechar, falar com a apresentadora que ela acerta lá, tem que esconde, esconde, esconde... Não, assim, ah, como eu falei, é, ah, tipo assim, você tem um trabalho assim, ela fica espiruca, fez a venda na personagem. Só, analisando assim, quanto dinheiro ela gastou, coloca Nier, Nier, calma aí, pesquisa aqui, pesquisa aqui pra gente poder estar vendo como que é. Ele não pode tirar a mão, senão eu estrago o personagem. Ele mandou, ele mandou, ele falou, ok, Google. Ok, Google. Nier Automata. De acordo com o Wikipedia, Nier Automata. Ah, ela aqui, ó. Qual que é a coisa, ela é essa aqui, né? É isso? É, é essa aí, olha aí. Ixi, cara, eu tenho que gastar um dinheiro, né, mano, assim. No caso, quando eu tava vendo, acompanhando, ela só gastou menos, porque ela teve que fazer manualmente, assim, as espadas, que não tinha a comprar. Então, ela foi lá, e é mais fácil, tipo assim, se você olhar, assim, é uma espada que é, tipo, grossona, tipo assim, é essa grossura, tipo, é de pobre. É um material leve, assim, mas tem que fazer cabo, é um trabalho, assim. Tem muita gente que ganha a vida, por exemplo, fazendo material pra construir. É isso aí. Na minha faculdade, sou formado em artes visuais, na minha faculdade, tinha um pessoalzinho lá, que era do cosplay, e os caras da sala do Nier, cara. E quando, é isso aí, eles falam exatamente isso, quando não tem jeito, então, eu tenho que fazer. Ah, melô, apresentadora, a melô. É, porque é um personagem, personagem, a mulher, a mulher... E ela fez essas espadas toda aí, eu, depois eu mostro a apresentação dela, você não deixou assim, ela, ela tava espadona assim, segurando, depois a espada, ela solta espada, ela fez duas espadas, a grandona e a melhor. Mas, então, ela mereceu mesmo, ela mereceu, ó, você não vai ter em casa, gente, só que tá com a bunda de fora, só que é, aí, arte pura. Mas, quanto em dinheiro, mais ou menos, custou aquilo ali? Eu acho que vai de uns 500 a 600 reais, no mínimo, só na roupa, só na roupa, porque teve peruca, teve a própria roupa, ou peruca é caro pra caramba, né? Ainda mais assim, né, mano? É uma peruca toda brand utilizada, aí, dos materiais, aí, eu acho que a primeira espada, eu acho que ela comprou, acho que eu sente pouco, e a espada maior que ela fez, eu acho que aí, não sei, porque aí, material que ela conseguiu, aí, não sei, mais ou menos, cópia, sabe? E foi ela que montou. E o resumindo é mó tampa, então. Tem a parte artesanal, tem um monte de coisa, né? Tem a parte assim, vai depender muito, tipo assim, de quanto você quer, tem gente que, assim, que tem a amizade de realmente fazer o cosplay, tem gente, às vezes, que compra. E tem gente que vai tentar, em prática, assim, conhece um cara que ele trabalha com pressão 3D. E aí, sempre que você encomenda alguma coisa pra ele, ele vai lá, acha o projeto em 3D, imprime, faz a pintura assim e entrega. É, que da hora, mano. No seu kit, então, você ganha seu pôs? Mais ou menos? Não sei, eu acho que a pintura aí, não sei se é certo, né? Antes da poseiria que o dólar tava em paz, se você não tá com essa bota aqui, é só uma coisa que ele ficou. 184. Então, é um trabalho estético artístico, que... E o ganhador desses eventos, se ganhar alguma coisa? Você não acha que ganhar alguma coisa. Foi só muito bem, legal, só pode, né? Se eu não me engano, ganha alguma coisa assim. Tipo assim, não... Eles não falam, né? Não, assim, eu acho que fala aqui agora um... Não lembra, né? Você aguenta colocar mais um pouquinho a máscara? Também. Porque é cansado no cosplay, né? Você já viu o cosplay de político? E qual o seu posicionamento aí enquanto cristão? Você leva o cosplay pro evangelismo? Não, vai ser pelo evangelismo... Você falou aqui como que você é visto dentro do meio cristão. E o meio cristão, como que é visto dentro do meio cosplay? Então... Eu fiquei nos últimos tempos também... É... 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 Até morrer aquilo aqui. Está fora. Já viram olho amarelo já, se assim, ah... Não pode, ninguém pode ainda mais, națiva com a camisa do Brasil e a seleção, mano. Ó, pelo amor de deus! Não tem vínculo! Não tem vínculo! Não tem relação nenhuma. Por mais corrupto que também esteja em futebol, reta o futebol. E aí, às vezes, tipo assim, quem vai fazer assim, às vezes quando você fala que você é cristão, às vezes já vem esse periódico, assim, tipo assim, você já tem uma imagem no seu. Mas, eu acho que é tipo assim, como eu falei, é como um cristão, você, a nossa maneira de reagir ser diferente que você tem que provar que você não é qualquer um, sabe? É que o evangelho é isso, o evangelho é relacional, então você precisa se relacionar com as pessoas, porque as pessoas realmente conhecem, né? Você sai falando que é cristão, as pessoas já tem uma estética de turpaço, né? Sim, assim, se você só chega, se você só chega, se você só chega, aquele negócio, tem muita diferença do falar e do agir. Você falar que é questão, a pessoa vai ter uma imagem, você agir com questão, a pessoa vai ter uma imagem. Então, o Miguel, por exemplo, estudou, fez, com o TEC, está fazendo faculdade, está fazendo faculdade, dá aula na escola bíblica da igreja dele, Então, até a vida é cristã dele, quando as pessoas conhecem você no meio do seu personagem, as pessoas vão saber que você é cristã, não tem dito, e como, né, mano? De uma hora pra outra, mas é relacional, não é mais assim, ah, aquela coisa, eu sou cristã, já era, você já é o superman. Isso não existe e nem vai mais existir com o sistema que a gente está vivendo. Então, hoje você tem que, teria que provar na prática mesmo, cristianismo, né? Sim, deveria dizer assim, você só você fala que eu sei que ele, você quer dizer que o cara fala assim, ah, mas tem um cara que era pedóquilo ali e falava que era cristã também, e aí? Exatamente. Ah, teve um que matou o outro ali, que também falava, tipo, assim, teve um que matou o outro ali e dia passado estava com só uma foto da igreja. E aí? É, já estava... Só um título qualquer, né? Que hoje em dia, a análise, até o Guina da música do Racionais virou um personagem e estava... É, mentira, não. Mentira, não. Mano, como é que importa? E o pessoal... Interplanetário, né? Isso. E, Saldor, o pessoal não se aprofunda. Não, vai lá escutar eu e falar que ele ficou com um titilo e não morreu. O Guina foi para o inferno, ele tinha amor. Ele falou que morreu, ficou não sei quantas horas lá gelado lá no... Esse é o Negroteiro, é... Mano, ô... Ajuda, não, não ajuda a Deus. Por favor. Embagens, eu quero embaixo, daqui a pouco a gente está aqui assim, cara. Sério? Mas qual que é a maior dificuldade de ser costo para ele? A maior dificuldade... Se tem, né? Ou não. No meio que estamos principalmente ou como no todo? No todo. No todo? Eu acho que eu diria... Porque... Você tem que ter tente, assim... Eu trabalho. Trabalho, estuda. Onde eu já estava trabalhando, então... Por exemplo... Porque tem uma grande diferença. O boyzinho, o filho do político lá do centro, lá de São Paulo, ele não tem essas preocupações. Ele chega no pai dele e diz, Meu pai, me dá aí 10 mil aí para me montar um cosplay. Sim, assim... Eu já tenho dinheiro, assim, e às vezes é muito fácil. Assim, eu que fui principalmente no meio cosplay, Entendi que, assim, não tem como se fazer esses cosplays. Porque você está ganhando tanto dinheiro. Você tem que tipo... Não é algo assim do dia para não. Você está de tanta meta, papapá... Tem outras obrigações. Sim, sim. E aí... Então, principalmente... O problema econômico no Brasil afeta muito isso. É um hobby que... Não é, tipo assim... Vai, por exemplo... Se a gente tem um box, que às vezes muita gente faz com hobby, Você compra um material lá e pronto, acabou. Com o cosplay você não vai comprar um só e acabou. Você tem que comprar um aos poucos. Óbvio. Você tem que ter um bem querido também, tipo assim. Tem que saber colocar numa balança, tipo assim... Eu... Eu até normalmente não ganho dinheiro para fazer cosplay. Mas tem gente que ganha dinheiro para o patrocínio. Tem muita gente que tipo assim... Instagram, principalmente hoje... O pessoal vai lá... Você já é uma cosplay famosa... Putz... A tal empresa vai lá assim... Ó... É... Vamos pagar tantas coisas para você tirar uma foto com o cosplay E com o nosso produto aqui. Então, às vezes tem... Aí você consegue ter uma coisa tipo assim... Investe mais, né? E acaba você tendo já um trabalho, às vezes. Mas quando... Antes disso... Aí você tem que... Cuidado. Trabalha algumas coisas. Falando... Falando sobre... É... Sobre o... Essa questão de que... Hoje você não pode dizer apenas que você é cristão. Você precisa agora provar, né? É... Por exemplo assim... O... Jesus... Jesus... Ele tinha lido uma lei... Fala da... Uma das leis... Do... Do conjunto dos dez mandamentos. Que é não matar. E aí... Hoje ele fala que a configuração é diferente. Que agora você não... Moisés... Ele fala que você não pode matar. E hoje Jesus fala que... Você apenas mata quando você aborrece... Quando você difere palavras grosseiras contra seu irmão. E isso já é um bom testemunho. Porque quando você não difere palavras... Ou quando você talvez não pratica um bullying... Contra uma pessoa... Você não estaria matando ela... Não afugentaria ela... Ou bem que o... Como você pensa... Assim... Do ponto de vista do bom testemunho cristão... Como... Codesplay. Codesplay... Eu diria assim... É... Você tem que saber dessa maneira daí... E você tem que saber da maneira de se comportar. Então, por exemplo... É... Eu não posso fazer algo... Eu tinha assim... Que nem o amigo falando. Não posso hipótese. Sim. Não posso, por exemplo... Falar... Comprar algo... E fazer algo... É... Ah... Porque tem máscara... É... Máscara... Às vezes tá fantasiado... Por exemplo... Eu não posso viver duas vidas... É... 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 Ainda mais... Porque... Acesse... É... Que nem o que você fala... Só pode afrentar em um... Pai da igreja... Aquele mundo... Tem que saber de mostrar bem isso... Que não é que isso não tem a ver com interagir... Não tem nada a ver... Uma coisa... É... É... É isso que você falou... Outra coisa... É não interagir... Porque a gente... Em Lucas lá... Lá... Não interagir... Mas ele não deixou de ser o Messias... Eu deixei de ser o Reino... Exatamente isso... Mas a moleada aqui... que entra na vibe e fica presa no personagem, não é assim, e as vezes a molecada, tipo assim, as vezes não é nem as vezes o personagem, mas as vezes deixa o personagem próprio influenciar, tipo por exemplo, vou dar o exemplo do Tik Tok assim na pandemia, tipo assim, tinha muito personagem, tipo assim, de anime, que é um maluco psicopata, assim, loucão, tipo assim, hoje eu vejo o personagem e falo não, é só um personagem, tipo assim, pra mim não vai mudar nada na minha vida, tipo assim, tipo eu acho um filme de Coringa, vai, que é um Coringa, eu vejo o cara lá matando um policial, eu não vou chegar lá amanhã, vestir de espalhação e sair matando um policial, mas tem muito jovem que as vezes, tipo assim, vê o personagem, não, porque na série, no anime, o personagem é futspolado, ele consegue tudo o que quer, e aí tem aquele garoto assim, que as vezes tá frustrado com a vida, tá com algum problema, não, se eu for igual a ele, eu vou conseguir as coisas, não, não é assim, você não pode deixar ser influenciado por causa de algo assim, sabe? Existe um, é porque também existe um mundo paralelo no mundo que a gente vive aqui, né? Existe um mundo espiritual, que a gente tem um maligno, nós podemos mistificar esse mundo, porque ele é maligno, então, não seria simplesmente, não é simples chegar com um cara que vai vestir um cosplay, que ele viu lá um programa, ele viu, de repente, alguém vestido que atirou, matou e, de repente, estivesse aborrecido vendo aquilo lá, ele faria a mesma coisa. Porque a gente entende que não é simples, a gente sabe que existe uma protestagem maligna que está operando no ar, que está conduzindo esse público e vai levar isso à destruição. Então, não daria apenas para eu levar um diálogo com uma pessoa, uma pessoa não crente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais se discernem carnalmente. Então, não dá para pegar lá e, de repente, até responsabilizar ele. Ele está vivendo uma vida no percurso, do ponto de vista bíblico, ele está sendo guiado pelo diabo mesmo. Só que não é levar uma vida a ser guiado pelo diabo como se ele fosse uma pessoa endemoniada. Não, não é isso. É isso, não é isso. Mas de sendo conduzida pela... É o curso do mundo, que é a matriz, a gente fala sempre, é o mundo do jeito em torno de si mesmo, né? Sim. Na escola lá, não, o bloco está me dando trabalho na escola, eu vou falar, ah, o seu endemoniado... Não, não, não. É isso. Tem gente que faz isso. Quando está lá os outros tomando com Jesus, né? Na última ceia. E aí a Bíblia fala que Judas foi possuído pelo próprio diabo. Isso. Mas ele não começou lá a cair no chão com essa paredeada. Isso. Ele foi lá e estava nas intenções malignas de ali. Ele traiu Jesus. Isso, é. Nas intenções malignas. Então é isso que a gente tem que sempre pensar assim também, né? Não dá para cobrar para as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem por trás. Hoje você é cristão, nós somos um cristão. Então a gente não vive essa deixa maligna, né? A gente não... Sim, citando já uma frase, a gente não pode viver... Eu estava comentando nesses dias que a gente não pode ter essa ideia de... O amor do morto. Exatamente. A gente não pode bater essa ideia de como assim... Você vai cancelar, né? Você vai cancelar. Você vai cancelar. Não pode. Porque assim... Se você acredita que... Se a gente... Se assim... Porque na loja todo mundo lá foi para o inferno. E se Jesus foi lá, fez um papel para todo mundo... Assim... Os eleitos dele ter acesso à salvação... Pô, você vai falar que foi de boa noite à noite? Exatamente. Então eu lembro disso na nova igreja. Exatamente. Tinha um irmão lá que agora já apareceu, já tinha a idade. Mas... Ele era uma... Tipo assim... Ele virou cristão na academia. Ele era assim... Ele já era velhinho, mas... Nossa... Fez um monte de coisa. Mas aí foi preso na cadeia... E lá na cadeia, mano... Desconverteu, virou pastor... E... Mano... Ele que começava a ser lá para os caras da cadeia. Assim... Ele que fazia o papel lá na cadeia. E aquele negócio assim... Ah... Se fosse bom... Talvez muita gente que... Para quem ele evangelizou... Mano... Talvez nem ele conhecia. Nem ele conhecia. Nem ele conhecia. Nem ele conhecia. Não morreria salvo. Exato. Não morreria salvo. Pois é. Então tipo assim... O cristão... Eu falo muito. É... Hoje em dia o cristianismo... A imagem de ser cristão... Ela foi muito prejudicada. E ela está todo dia mais prejudicada. Então... Se você ainda for ajudar a prejudicar ela... Mano... Só vai para a saúde. O discurso de ódio e tal... O discurso de ódio... O cristão tem que estar em todos os meios... Tem que estar no cosplay... Que está na disquete... Tem que estar no break... Tem que estar fazendo pela fecha... Tem que estar em todos os meios... No... O cristianismo... Ele não te aliena... Ele não rouba a sua identidade... Nós... Quem prega isso... Está totalmente errado... Cara... Porque... Ó... Por exemplo... Se você for no... Oriente Médio lá... Não sei lá... Algum país do Oriente Médio... E você é um brasileiro que... Que curte o cosplay... Já é uma diferença... Para aquele público... Vai ter a gente conhecido... Sim... Quando a gente ir em qualquer lugar... Estrangeiro... Porque só quem sabe quem é você... Quem é onde você vê e tal... Sim... E... Foi para... Tirar... Da bolha... Tá ligado... O cristianismo... Está envolvendo uma bolha... Estereótipo... É tão boa... Que... O sistema se ligou... E existe grupos... Partidários... Que tomaram o cristianismo... Para eles... Meu Deus... Vocês estão ferrados... Vocês estão ferrados... Quando Jesus voltar... Está ferrado... E a gente luta contra isso... A referência cristã... Na verdade... Já se tornou uma arma... De manipulação... Em massa... O livro de Eli... Aquilo que o cara... Está... Querendo tomar... O livro de Eli... É... O que o cara está fazendo hoje... Tomaram a verdade... Para eles... De uma forma... Zoada... Esquizofrânica... Cansada... E agora... Tem só... Vamos nós... Os que estão de verdade... Estão sofrendo... Da se brigar... Então... O cosplay... É um elemento... Artístico... Que você também pode fazer... Pode... Por que não? Ou você acha o contrário disso? Não... Eu acho... Não... Você vai chegar assistindo em boca... Não... Eu acho... É... Quem vai se consumir ao inferno? Não... Mano... É o que é isso? Tipo assim... O cosplay... Tipo assim... É que é nosso... Como... Tem uma dele que fala assim... Ah... O cristão não pode fazer capoeira... Pode... Mas bate lá... O instrumento... Que é macumba... O nome técnico do instrumento... Que é o atabate... Ah... Tá vendo? É... Não pode... Então... É... Vai fazer karatê... Que tem coisa oriental... Não pode... É... Tipo assim... Não tem nada a ver... Tipo assim... Óbvio... Você tem que saber o que vai começar... Óbvio... Eu não vou fazer um... Tipo assim... Eu não vou fazer um cosplay de um satã... Um bagulho assim... Claro... Tipo assim... Óbvio... Você tem que saber tipo... Balancear essas coisas... Sabe? Mas... Mas aí era o discernimento... O discernimento... Que é aquele negócio... É ser diferente... Aquele negócio... A palavra santificação... A ideia dela era justamente essa... Ser diferente... A diferença... Então... É você saber fazer isso... Então assim com qualquer outro hobby... Assim com qualquer outra coisa que você faz durante sua vida... Você como cristão... Às vezes não vai te quebrar... Você não precisa deixar de fazer... Tipo assim... Se a gente falar assim... Nos índices dos anos 2000... Nossa... Aí era outra pegada... O pessoal... Nossa... Tá louco... Vai pro inferno... Não... Eu gosto de uns caras rebaixados... Os caras... Tipo assim... Meu... Eu joguei no chão pra cima... Pulo... Você vai ver ele pulando assim... Igual os gringos... E você não poderia usar Chicago Bulls? É... É... Não pode... Mas é uma mensagem subliminar... É... 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 Aí a gente vai fazer um podcast... É... 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 Tem que chamar os conspiradores aí... Pra poder estar... Ajudando a gente na mesa... Que menino Michel? Miguel... Miguel... Daniel... Michel... Michel... Tem uns nomes, sabe? É... É... O nome do personagem... Como é? É... O nome do personagem em si... É... Rei... É... Que é... Preto... O anime que ele... É... Porque ele é um personagem... É um anime japonês... Mas o personagem... É... Eu achei isso... Assim... O personagem... Mas a história é o quê? A história é que... Existe o planeta Terra... Normal... E... Existiu... Abriu dois portões... Tipo... Grandes pilares... Um no Brasil... Às vezes eu falo o Brasil em si... Mas... É na região do Brasil ali... No mapa aparece... É... No mapa ali aparece no Brasil... E outra no... Japão... O polo magnético da Terra... Sempre... Do Brasil... Na parte brasileira... Sempre tá... Em evidência no mundo... É... E aí... Sim... É... E aí que acontece... A gente chama de... Portão do céu... Portão do inferno... Portão do inferno é no Brasil... Portão do inferno é no Japão... Portão do céu é no Brasil... Mas eu dei alguma mensagem sobre... Não... Eu não sei... É porque tipo assim... Eu acho que isso é negando... É porque eu acho que foi o acontecimento como surgiu... Mas eu sei que tipo assim... O portão do céu... Eu acho que você teve toda uma guerra... Aqui no Brasil mesmo assim... Que vai no espaço... Mas é uma guerra de quê? Uma guerra para... Porque como... Porque graças a isso... Algumas pessoas ganham poderes... O portal é só como se fosse um pilar... Como se fosse uma pedra... Então também sem explicação... Está ali sem explicação... Só surgiu... Só surgiu... Do nada... Ninguém sabe por quê... Mas... Algumas pessoas ganham poderes... E com isso... Algumas pessoas ganham poderes... Toda vez que eu tenho um poder... Você ganha algum vício... Você tem que cumprir... Esse personagem tem poder... Ele tem poder... O poder dele é de controlar elétrons... Ele controla elétrons... É... Tipo assim... De forma simples... É... Qual é o vício dele... Então... No caso... Você descobre depois... Por que ele não tem um vício... Ele é o único personagem... Que não tem esse problema... Mas você depois descobre o porquê... Mas... Outros personagens... Por exemplo... É muito relativo... Tem um cara que tem poder de gelo... E aí... Toda vez que ele usa... Ele tem que fumar... E ele detesta fumar... Mas ele é obrigado... Porque senão ele morre... Tem outra ali... Que ela tem poder de controlar o tempo... E aí... Ela tem que beber... Bebe de alcoólica... Aí no caso ela gosta... É... Aí pelo... Mas tem que formar suície... Tem personagens por exemplo... Que bebida que ela bebe na série... Fala? Ah... Eu acho que ela é de cerveja... Mas a série... Eu não sei... Eu nunca lembro o porquê... Mas eu acho que por causa disso... Ela tem uma grande crítica ao cigarro em si... Ela tem uma grande crítica mesmo... Acho que assim... Ela faz vários momentos... A crítica à ideia do cigarro... Por exemplo... Que... Que tá no mesmo ambiente... Que alguém fuma... Ela inala mais distâncias tóxicas... Do que alguém... O fumante em si... Ele fuma... Ele... Na menos coisas tóxicas... Que o cara que tá esperando a fumar... Então... Então... A gente vai fumar então... A gente vai fumar... A gente vai fumar... A gente vai fumar... A gente vai fumar... Repreende ele... Repreende ele... Não então... Põe a baneca... Calma... Deixa eu perguntar agora pra você... Ô pastor... É... Não... Vou perguntar... Pode perguntar... Porque... Porque pareceu uma coisa... O que pareceu é uma coisa meio demoníaca... Dá sério que você tá falando... Isso... Dá certo... Porque por exemplo assim... O... Existem dois portais... Certo... Um tá no Japão... O maligno que tá lá no Japão... Ele não tem nenhuma... Uma... Uma... Ele não é referendado... Pra nada... É um lugar lá que tá lá... Só que as pessoas... Ganharam poder... Né... Poderes sobrenaturais... E quando se exerce o seu poder... Ele ganha um vício... Mas... Olha que interessante... São vícios que tá determinando a descrição... Cigarro... Não... Mas o... Esse personagem é o principal? Esse personagem é o principal... Que faz a crítica ao próprio... Não... Ele tá fazendo a crítica... Não... A menina que faz a crítica... É... A menina faz a crítica... Porque ela não quer... Mas quem faz a crítica... É o cara... No caso que eu fumo um cigarro... Ah... Ele fuma porque... Ele não gosta... Mas ele tem que fumar porque senão... Ele morre... Mas assim... Os vícios deles são muito... Abrangentes... É que assim... É que eu citei os dois principais... Mas é muito abrangente... O seu não é o principal? Não... O meu ele é o... Não... Assim... Eu tô citando os vícios... Certo... É... Ele fuma ou não? Ele não fuma... Ele não tem vício... Existe impressionante... Tem tipo assim... A obra... Como eu falei... Ela faz uma grande crítica... Que é o cigarro... Por exemplo... Tem uma personagem lá... Que ela tem poder de... Gritar... E é da China... O anime no Japão... Certo... É que ele é descendente chinês... E aí... No caso... É como se fosse um mercenário... Então... Ele tem que trabalhar no Japão... Porque o portão tá lá no Japão... Então ele tipo assim... Cada episódio... A gente se distribui assim... Cada episódio... A empresa dele... Fala pra ele fazer alguma coisa... E aí tipo assim... Episódio 1... É... 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 É assim... Existem três tipos de pessoas... Tem os seres humanos normais... Que eles são tipo... Tá ali... Normal... Tem os contratantes... Que os contratantes... São as pessoas que têm poderes... Porque além de elas ganarem poderes... Elas meio que perdem... Vamos dizer assim... Simpatia... Contratantes são os personagens... Ficam mais frios... É... Tipo assim... Eles só pensam... Racionalmente... Eles nunca vão fazer algo emocional agora... Eles vão fazer isso racionalmente... E aí no caso assim... Sempre que um contratante usar um poder... Ele tem que pagar o contrato... No caso de uma mulher... Ela sempre que usa um poder lá... De grito... Ela tem que engolhar alguma coisa e vomitar... Ela tem que pegar alguma coisa e vomitar... Isso é o pagamento? É o pagamento... Exatamente... É esse que eles usam como um termo... O pagamento... Então cada personagem tem um pagamento... Para se fazer... Vai variar muito... Tem que ter uma personagem... A única coisa dela é fazer um origami... Já tem outro... O poder dele é que ele tem que quebrar todos os dedos dele... E colocar... Para voltar... Então é algo muito relativo... Existem os dolls... Que é como são os bonecos... São pessoas que elas já perderam... Assim... Não tem mais consciência nenhuma... E eles colocam tipo... Alguma coisa ali dentro... Porque essa pessoa... Vamos dizer assim... Esse doll... Com base em alguma coisa... Ele consegue ver os locais... Então por exemplo... A da principal... Que é ainda... O nome dela... Ela... O poder principal dela... É toda vez que tiver água... Água... Em algum local... Ela consegue chegar... Se tiver um copo d'água aqui... Ela consegue ver... A gente aqui... Pode dar quebrar outro copo d'água... Se tiver uma praia... Consegue ver todo mundo... Então vai variar nisso... Tem gente que reposa o vidro e tal... E aí... O anime se passa... Para a ideia de que... Esse personagem... Ele não tinha poderes... Mas a irmã dele tinha... E as poderes de energia elétrica... E aí... No caso... Ele está aqui no Brasil... Está na guerra aqui... As coisas assim... E do nada... Esse portão some... Desaparece... Assim... Ele sobe metade do... Do lado do núcleo... Vamos com o buracão... E aí... Esse personagem... Ele não sabe o que aconteceu... Mas ele é uma poderes... Os poderes da irmã... E aí... Como ele sabe qual... A empresa que a irmã trabalhava... Que ela também trabalhava junto... Ele vai começar a trabalhar nessa empresa... Para tentar descobrir qual foi a irmã dele... E essa é a proposta... Tipo assim... É ele fazendo as lições... Mas aí... Ele tentando achar a irmã dele... Até que no final... Assim... Os copos que correram... Assim... O pessoal vai... Vai assistir... Vai assistir... Até eu tô achando interessante... Sim... É um anime... Vai querer... Fala... Não, né? Você tem que praticar... É... É que assim... No Japão... Ele tem muitas coisas assim... De vários tipos... Ciclos de anime diferentes... Então tem anime... Esse anime é um anime... É um anime... É um anime mais pra... Cara mais adulto... Já que é o... É... Então tem as divisões... Fala aí... São essas divisões dos animes... O que eu sei... São animes... São animes pra... A pessoa mais velha... Então tipo assim... É um anime que... Por exemplo... Não vai ser tão colorido... Ou por exemplo... Vai ser uma... O enredo é mais cabuloso... É... Assim óbvio... Tem exceções e exceções... Tem um anime... Que ele é que será sane... Mas ele é só um anime... Sobre umas garotas... Numa escola... Que formam uma banda... Essa é a premissa do anime... Tipo... Nada de poderes nem nada... É só uma banda que formam uma banda... Ah... Tem animes também... Nessa premissa... Pra romance também... Que é... Pro mais feminino... No Japão... Tem anime shonen... Anime shonen é mais pro adolescente... Então por exemplo... Naruto... Dragon Ball... Cavaleiros Zodíacos... Tudo entra nesse meio shonen... Certo... Que é esse meio... Que você no meio tipo assim... Se você for olhar... É mais popular né... É tipo assim... Olha a sopa dos personagens... Não vê que é muito colorida... É uma roupa assim... Que é bem chamativa... Tipo... O personagem é um ninja... E usa laranja de azul... Pré adolescente... Pré adolescente... Exatamente... Então eles vão ter piadas... Nessa gente... Pra adolescente... Exatamente... Vocês vão ter isso... Pra adolescente... Você vai também ter anime de romance... Um pouco mais tranquilo... Já pro Japão também... Óbvio... Você tem as premissa... Então aí... Você tem animes homossexuais... Que é só pra isso... Que elas querem ver... Tem animes... Que trabalham com matemática... Também pesada nisso... E aí... Que tem anime de romance... Que tem anime... 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 Porque aí no Japão... É meio tipo assim... É... Tem tudo o que você quer... É só você escolher algo... Sabe... Independente de quem você... Que você gosta... Não... Tem anime... Tipo... Tem anime sobre tudo... Tem anime sobre... Que é Super Onze... Que é o pessoal que... Que é o futebol... Tem até o Brasil lá... No Brasil tem um chute lá... Que é o Rio Amazonas... É... Tem o Pokémon... Que é muito famoso também... Na nossa cultura... Brasileira... Sim... O Pokémon também é um anime shonee... É porque no Japão também... Os animes... É... Usa... Muita gente usa animes... Principalmente pra vender... Por personagem também... Porque Pokémon... Porque Pokémon ainda existe anime... Até hoje... Porque aí deve ter um jogo... Tipo assim... Pra criança... Ah... Ela não conhece... Os personagens novos do jogo... Porque assim... Toda geração tem um novo... Então... Tem uma anime lá... Ela vai conhecendo pelo desenho... E aí... Se um dia ela for jogar... Ah... Eu conheço esse personagem do desenho... Uma coisa é a origem da outra... É... É... É toda uma grande franquia... Assim... Bem... Bem... O que você tá pensando aí? Não... Tá pensando... É... Tá matutando... Tá matutando... Tá matutando... Eu tô pensando que parece que... Tudo que não presta... Assim... É muito mais maligno... É... No Japão... É... Mais interessante... É... Porque por exemplo assim... Ó... É... Durante... Deixa eu ver... Os últimos 15 anos... A gente teve vários... Várias crianças se suicidando... Vários incentivos ao suicídio... Teve o caso do Pellegrini também... Né... O do... Do menino lá... Que foi acusado de matar a família toda... Lá... Que o pai dele era... Coromel da Rota... Né... Aí... Tivemos um problema... Técnico... Mas... Retomando a nossa conversa... A gente tava falando do anime... Que era o que... É dos sete pecados capitais... Estava explicando lá... Que é muito interessante... Eu vou assistir... Eu vou assistir... Aasta que eu pedir em uma grande audiovisual... Enganbok... Sempinfa... Catapimba... Sempinfa... Oh... A gente... Faz uma boa também mano... Dá uma atualizada... Olha isso ai... Vai chegar assim... Agora vai mastigar... Seu... Cucu... Você é um bobo... Ah! Legal... Agora, se você me engano, eu nem dublo mais agora, é só o filme antigo, era só o Lago Azul, né? Agora isso é uma coisa, voltando a sua parte do dublagem de anime, que até é muito difícil dublar anime assim no caso, porque as palavras são muito grandes também, e aí tipo assim, você tem que pegar uma palavra muito grande, tipo assim, um bom dia, um bom dia é o Raiô. Às vezes o cara tá assim ó, 5 minutos mexer na boca aí, por exemplo, bom dia. Os caras, o Raiô, a do Raiô, a do Raiô. Tá bom. O que a gente vai falando? Por isso que a gente vai falando, os caras muitas vezes, tipo, vai te acionar. Que sim. Palavras. Você não concordou. Fala aí, fala aí. Fala aí, Guilherme. 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 E aí assim.. A única coisa dele é que as duas treinadinhas separadas, o desenho tá bem bonitinho, mas as duas pra acabar desenho ficar meio tosinhas, as caras com uma brincadeira de desenhar. Eu lembro, mas não é resolução, não... Não, é o traço mesmo. Tem mas é a fixa de sacrifício. Isso é o capitalismo, os caras de tá fazendo o que vai, os luzes, a descenso do negócio, escravo a esses escravos é rápida a temporada era de um estúdio que animava aí mudou estúdio e é para o estúdio eu o desenho a mão é insubstituível é isso até a ter uma da morte dos desenhos que está fazendo a mão em agora que tipo na questão de desenho pessoal está tentando o peito eu não sei usar ela só que demora mais não é pra fazer não é que demora mais é que espero dar um exemplo do filme o nosso drago ball é 100% em 3d só que ele é um 3d que tenta aparecer 2d eu vi muita gente falando que ficou muito bom a questão mais é porque as pessoas a não fica a mesma coisa se é igualzinho é mais fácil é bem mais fácil justamente porque quando você vai precisar de 3d você faz um personagem e aí você só muda as movimentações enquanto no 2d você tem que desenhar traço com traço cena por cena e às vezes demora muito alguns animais eles vão tipo assim alguma coisinha em 3d vai ficar assim vai fazer um monstro gigante e vai demorar muito então só faz ali três vezes esse movimento ali facilita e não vai aparecer muito vai aparecer muito mas e aí por isso não é muito usado está tentando ser usado agora porque ó conforme a tecnologia vai avançando o 3d vai melhorando também o nosso 2d que a gente tem hoje assim a gente já tem já faz anos e anos vai virar o primeiro final do bico eu tava assistindo esse semana e cabelo de zodíaco nos cuidar da sala aí mais tá muito louca ele tem essa transformação assim e é mais mesmo os episódios do passado passado com a resolução de hoje da hora sim até uma continuação fizeram nos palavras do dia que é que você não passou mais antigo que é o dela chegamos que é o que mostra os caras primeirão lá buscar os antes os outros cabeleiros de ouro aí aí mostra e tipo assim é um traço novo também mas aí nesse novo anime do dragon ball por exemplo fizeram tudo em 3d só pelo que eu vi assim o pessoal comentando antes eu achei mas fizeram um trabalho para você já só no caso no do japão óbvio tem um prédio do estúdio que é a decisão do estúdio mas ele foi o responsável pelo anime temos dele para mim que os caras com os demônios assim sempre tem essa hora essa parte mista o japão é genial né mano sim é que o japão ele assim ele sempre é muita mitologia que ela não é muita metologia e o pessoal é muito criativo também né pessoal olha ali muito bom fazer algo aqui é uma limita na mente não é uma animação mas eu nem que a mão do cara de uma garota bom a mão do cara não a mão do cara sobe e ele fala minha mulherzinha que conversa com ele então eu acho que ela achava tipo ela usou óbvio a usar a cara cara é tipo o que eu tava droga que eu tô escrevendo ela usou óbvio mas ele terminou o sétimo caro capitais né tinha esse problema aqui animação de ficar meio filhinha mas dá para assistir e na dublagem de uma luta só muito assim a ideia da obra é que é um mundo medieval e não existe só um dos demônios, existe tipo fadas, existem gigantes e existem os seres humanos e aí por exemplo existe a guerra entre a entidade angelicais e a entidade demoníaca né e aí o que acontece, qual a premissa? O que é o sete pecados capitais? é porque tipo assim, um dos líderes lá, um dos filhos do demônio lá, ele se apaixona por uma anja e aí ele fala mano, vou ficar do bem agora, vou voltar com os demônios agora aqui e aí ele monta uma equipe que é o sete pecados capitais, que é tipo assim, cada um é de uma arra diferente ou necessariamente cada um representa um pecado diferente, então por exemplo tem o pecado da gula e aí você pensa assim, ah você é um cara gordão, não, o pecado da gula é a Merlin, que ele é muito baseado também na antologia medieval da tabula redonda, sabe? Arthur, essas coisas, então a Merlin, por que ela é o pecado da gula? não porque ela come muito, porque ela gosta muito de conhecimento, então ela tem muita gula de conhecimento de ficar procurando com mais conhecimento, tem o pecado do orgulho do leão, esse calor que ele é orgulhoso pra caramba, que ele é um personagem que tipo, ele de dia, ele é super poderoso, super fortão só que a noite ele é um maglicelinho fraquinho, todo tímido, e aí tem esse contraparte, e aí tem cada personagem assim e nesse anime ele trabalha muito nesse ponto, por exemplo, você tem os demônios, os demônios estão no mal mas você tem demônios que nem assim, não são 100% maus, eles são bons eles estão tipo assim, eles não são maus maus, eles é como se fosse uma guerra, vai eles não é mau, eles não é porque eles estão servindo um cara, estão servindo um cara mau mas eles estão ali só fazendo trabalho dele, tá ligado? é um mercenário é tipo um soldado mesmo, tipo assim ó, você tem que fazer isso e não você vai morrer é igual de um xadrez, né, o soldado tá ali, pra morrer pelo reino, que ele nunca teve nem acesso à rainha, ao reino é, não tem isso também, né é, e aí já trabalha muito com a matrix e aí, é a matrix da espiritualidade é, o demônio tá ali, mas eu não queria tá aqui, mas eu tô, então vamos lá eu já tô aqui, né, então, o que segue, né e no caso dos anjos, tem os anjos assim, que eles são legalmente as pessoas boas, né mas, por exemplo, se fosse pra ter que fazer algo ruim por exemplo, chega uma hora lá que, como eu falei tinha uma vila lá, de um ano, e os caras meio que tinham um demônio lá pequenininho que ele tava se escondendo, porque ele era fraquinho e... não, só quero sobreviver é o demônio da noite não, o demônio não soube teu nome não, esse demônio no caso assim, ele era só um... o demônio que dá umas enforcadas no pessoal é, mas esse por causa do demônio era só um demônio aleatório, tipo assim, meio pequenininho assim e os caras com ele, aí chegam lá os anjos e matam toda a cidade porque eu falava, vocês que não quiseram proteger o demônio, tudo melhor, todo morre e aí, sei lá, vai aquele negócio aí os caras ficam tipo, mano, como assim, os anjos querem fazer fazer a gente, matam toda a cidade e as caras, não, mano os anjos, os anjos, os anjos, e aí eu conto ou, por exemplo, tem muitos discos que os anjos, às vezes, os anjos falam assim ah, se eu usar uma estratégia aqui perversa, tipo assim, ah, vou sequestrar um cara aqui pra... subjogar os demônios aqui, eu vou fazer isso, independente se for algum bom assim, se eu tiver fazer... eles usam muito aquele negócio, ou seja, os tipos meios e aí isso é por quê? porque no oriente tem muita carada do yin yang o yin yang é muito forte, que é o quê? todo... nem todo bom é bom e nem todo mal é mal é, por isso que o yin yang é o quê? é um branco, mas é uma bolha preta tem um preto, mas é uma bolha branca é por isso que, às vezes, o... é o bem e o mal juntos sempre, né? é, então por isso que eu falei que... e eles são sempre com forças paráveis, sabe? e aí por isso que o jovem, às vezes, que eu tava falando assim, o jovem tem que tomar cuidado mas também que você ainda está sempre começado sobre isso sim isso é uma ideia do deismo aberto, na verdade é que o mal... Deus está com o diabo quebrando, tendo uma quedinha de braço na verdade e é por isso que o jovem, o jovem cristão, principalmente tem que tomar cuidado pra, tipo assim, viver essa obra mas beleza, ó, eu sei que isso aqui é função se não, que assim, igual aquela série, música aquela série do Lúcio eu não assisti ainda, mas o pessoal fala bastante aquela série do Lúcio, ela se baseia muito na ideia do filho pródigo que ela fala com o diabo é como se fosse o filho pródigo de Deus que é o cara lá, que tipo assim, ó ele... Deus vai lá, ele faz uma coisa ruinzinha aí eu dava pra assim, ah, você fez coisa ruim, então vai pro inferno aí aí, ah, e eu sempre fui o filho dele então, vê, eles vão ficar aqui, porque você nunca me deu... aí ele fala assim, ah, porque o diabo fez isso porque Deus vai dar atenção pra ele ele pinta o demônio como uma pessoa boazinha Deus é o vilão é, não, Deus é tipo o pai que não dá atenção tanto pro filho Deus é tipo assim, porque tem o Lúcio, né, e tem o Miguel e eles são meio que gêmeos aí meio que o Lúcio fala, não, porque o Miguel sempre foi o filho perfeito aí o Miguel fala, não, porque você vai lá aí o Miguel vai usar aquela ideia do filho pródigo é, aí o Miguel vai dar aquela ideia do filho pródigo tipo assim, não, porque eu sempre estive aqui do seu lado você vai acabar me dar atenção, mas o Lúcio foi ali mas uma coisa errada romantização sobrenatural também assim, né sobrenatural sobrenatural, ele traz um negócio muito ainda que é, que existe o diabo mas eles ainda é maior eles falam que Deus tinha uma irmã que era escuridão aí chega num determinado ponto lá da série os dois fazem junto pra viver a vida deles não, pra lá a série, os caras, mano os caras falaram assim, mas tem uma mata a deus ai, hein ali, os caras, os caras, é o bichão ta a série, mano, se é louco deixa eu te perguntar existe algum demônio aí dentro do Cosplay chamado paralisa do sono? mano, pra ver? é esse demônio aí que tá falando é ideia de fazer ela se for casa nos outros sabe como que a psicologia chama isso? de catalepsia projetiva então quando você tá dormindo lá e alguma, você não consegue se movimentar a psicologia de uma psicologia de cenário eu não sei qual é o ramo da eu acho que sim mas é uma obra do romantismo que mostra esse demônio e ele vem de séculos e séculos atrás eu tava vendo assim eu tava vendo a situação mas era um cara no meu locão que no final depois o cara joga uma doideira assim mas é porque quando a pessoa acorda é que os estados do sono que é o nosso pai e a pessoa se acorda em x estado específico aí sobre o seu corpo não tava não era você acordar naquela hora sabe mas acordou então se eu comprei não tá a vez que você fica meio paralisado sabe que você fica meio doidão e aquele estado de ser enforcado é eu tive isso daí durante muitos anos então como que eu não sei se você teve ativa algumas vezes em esporádica se sentir enforcado eu cheguei a ter um que eu achei que eu ia morrer foi o mais poderoso que teve os todas as vezes que eu tive quando eu fui pesquisar sobre isso isso acontece 4 horas da manhã por aí né sempre na madrugada não sempre 4 horas da manhã em horas certo é hora certa é tipo três e cinquenta e nove quatro horas é sempre esse horário eu vou tá cheio na hora no quarto agora é quatro horas da manhã mas se você pesquisar pode pesquisar ou alguns relatos vai falar quatro horas da manhã e diz que esse demônio ele vem da idade medieval e como que ele pega e também as duas horas da manhã e é assim também normalmente acontece porque aconteceu comigo os relatos que a gente tem aí é quando a gente tá de barriga para cima assim e quando a gente tá relaxado assim a gente tem a mão do demônio pressionando quando ele tá assim dormindo aí a mão deles coloca a mão dele sobrepõe com os dois pés em cima da nossa da nossa mão fica-se no peito com os doar com a coisa que não fez com o caso no meio no pescoço o pé aqui as mãos dele importando a gente a gente não fala a gente não abre não consegue abrir o olho olho não abre sensorialmente você realmente você escuta você vai fazer assim a reagir tentando reagir e eu já senti eu não sei se aconteceu mas meu corpo levitar levantar que foi o grau mais mais poderoso que eu tinha e assim mano é muito espiritual isso daí mesmo porque por exemplo assim parece que o seu espírito incomoda o seu espécie seu espírito ver ele mesmo demônio vindo pra você e aí ele vai acordar você e você não acorda por isso tem que ver o salmo 91 aí quando a gente dormia caramba que bagulho negócio lá não teve um aí que foi mano por uma luta dos infernos mano numa madrugada tá pior que eu tive faz tempo isso faz tempo vai acontecer isso com você não sei não sei não você pode você tá você tá você tá falando que tem um bicho ó mas nessa parte assim é que como existe vários lembram que já viu não sei o inferno de dante eu tenho anime é tem um anime e os portais eu tenho obra do acho que é do expressionismo do rodando que ele mostra os portais do inferno sim o próprio dante ele escrevia as categorias do inferno né que é tipo para cada categoria era um era para um pecado e um pecado e um tipo de punição também mas mostra isso no anime o 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 anime do portal o anime ele mostra todo o ponto que é tipo assim da Beatriz né que é a noiva dele que morre e vejo pro céu ela pega ela aí ele fala não como assim né aí ele vai lá vai atrás dela aí ele leva com ele assim no anime no caso leva uma cruz que dessa cruz dentro dela tem tipo um prego de Cristo leva com ele né e aí ele também tá com uma coisa aí dessa coisa assim no jogo é porque ele mata a morte é o doideiro mas não mata a morte deve ser da hora é mas no anime é porque no anime é porque eles estão tendo lá e pega a força lá e aí para cada círculo ele vai revendo pecados dele porque era um templário é e aí tipo assim tem muita coisa na guerra lá por Jerusalém e depois você até descobre porque foi porque a minha vida diz não ó Deus ela falou assim ó Deus se traz ele de volta sei que ele vai ser fiel né a mim né e o cara não o cara lá ele assenta as prisioneiras aí com isso é quando ela morre porque aí ele assenta uma prisioneira lá e o gorgo daquela prisioneira fala assim ah é assim ele foge e vai para matar a esposa do cara e aí ele vai descender aí cada artículo vai mostrando né cada círculo é de um pecado e mostra uma punição por exemplo o pecado da gula você é responsável por ser comido e ficar queimando nos poços ácidos de um monstro lá de um cérebro se vai compor de três cabeças no pecado da ganância se não me engano você é torturado sendo colocado no ouro derretido o jogo esse ainda não virou jogo esse jogo tem de hoje eu vou te ensinar só que os jogos não é bem como é de exporta 60 eu só tenho a gente tá mas mostra certinho mostra certinho mostra cada círculo você vai de sempre cada círculo tem o círculo da luxúria por exemplo que é um tornado onde as pessoas vão ficar eternamente lá assim loucura e aí tem o último círculo que é o onde já tá né que é o da mentira né e aí e vai escorrer na história mas tipo nosso geralmente como que são pouco a língua o gosto que mais famoso tem gosto bem mais famoso coringa pessoal pode escolher bastante a agulha ele aqui o próprio evento que eu fui lá o Brasil assim mesmo acho que o Brasil eu acho que é um dos mais famosos assim que é né é mas é que eu não diria que o corpo mais famoso mas eu diria os mais famosos eu acho que o mais famoso é de Naruto como um todo eu não falo de questionar assim 99% dos eventos você for de anime vai ter um cara de alguma coisa de Naruto sempre tem né no mínimo é né anime mas essa foi só procura por fazer um diferente também não assim porque tem muita gente que às vezes se perde nessa ideia e faz assim ah porque tem os animais da temporada e toda a gente tem temporada de outono no verão assim nós não temos animais assim que lançaram para aquela temporada e aí tem muita gente que fala assim ah vou fazer um anime porque o anime da temporada desse é o mais famosinho e aí é o que vai mais com base do evento que é algo de temporada mas aí você pode chegar no evento tem um monte de gente com o mesmo personagem é aí mas aí é aquele negócio assim muita gente que faz apenas para falar assim ah porque eu tô fazendo aqui que eu quero ser conhecida essas coisas assim ele se perde um pouco eu faço porque eu gosto então por exemplo eu quando fui tem gente que eu faço comigo mas eu não era o cara mais famosão mas tem que a gente conheceu e foi eu achei legal então tipo não necessariamente eu fiz por exemplo porque ah se você é língua eu sei que quem vê aqui vai chegar a nossa aqui e bola não eu sei que algumas pessoas conhecem assim quem conhecem a gente tipo a ala de grau é a ala do maruto tem a ala do pokémon sim é todo mundo tipo tem até mesmo tinha descobridu tem jogo geralmente jogo tem muito jogo com temática não de anime anime mas com traço muito lembrado de anime o que eu acho que é difícil é que é uma espada é que tá careca e tal é para mim é legal né sim não é tão fácil mas eu tenho um cara que é que as vezes são os cara que vem vou deixar logo assim que a ideia da anime é muito você se divertir às vezes não só fazer um 100% fiel para ver um cara que estava de dante e ele ficava no branco sobretudo mas tava com a barbona para não tirar o barbona para fazer o e aí mas em construção marciais por exemplo que é que é descobridu lá que tinha um da não tinha o cachorro mas é o salsicha e a velma lá alguém já fez o ronco que já o coque que é do com o smith lá o filme é um demônio com coque o que acontece assim é que eles têm uma ligação é mas ele está ficando dentro não é não ele destrói porque caiu voltado não ele só quer um demônio está destruindo tudo é porque lá no negócio é que assim não é um copia no caso é eles nem que precisam vários igual o copo não é uma guerra entre eles não é nem que teve uma guerra é porque eles são super poderes eles são tipo assim quase uns deuses e aí eles falam tipo assim ah os deuses da mitologia grega é tipo assim é basado nesses caras por exemplo sempre que um deles fica muito próximo de outro eles vão perder os poderes e escondou isso mesmo quando ele vai ficar na parte da mina quanto mais ele fica a parte dela mais humano ele se torna é muito dos que morreram morreram porque estava junto com o outro e aí vai virando morando e merecendo morre aí no caso do hongkok é porque a mina que ele conheceu estava separada dele muito tempo porque ele perdeu a memória aí se atraiam é porque tipo ele fala assim sempre independente de onde você esteja um vai sempre tentar se contra a conta então eu não tenho mais almozão a ser difícil de falar eu diria que a temática assim a naruto que as mais tem mágica o loll tem bastante e o legends aqueles personagens no loll também é difícil de fazer né sim é que depende de personagem que fica sempre no loll tem skins que é tipo para vender dinheiro né então tem skin por exemplo o que é mais simples fazer tem que pensar que ele tá de terno não mas por exemplo para ganhar o evento e vai fazer um bom não assim porque no evento tem o concurso em si porque tem gente que vai só porque ah eu quero de cosplay e tem gente que fala não eu quero ir no concurso aí normalmente no concurso é mais complicado mesmo que aí vai muito relativo mas tem vários é muito mais abrangente sabe é normalmente é porque é bagulho do que o alívio da pessoa que a pessoa gosta sabe também se você gosta de campeonato de rio fazer o que sabe eu vou fazer o que eu gosto tem um cara mano eu gosto do drama bom então fazer um drama bom bravo e aí vai tudo envolve grana também né tudo é muita grana e tal então vamos chegar para o nosso final vez foi que acho que isso de quebrado esse um cara que faz posse play é miguel da quebrada cidade tiradentes zona leste e uma coisa alguma coisa eu vou dar um recado aí para finalizar para colocar a casa que não viaja nessas ideias ruim é não seja maluco não sei se influenciado demais sempre tenha fundamento na palavra e seja você mesmo passa algo que você gosta e não porque vai dar as ações ou porque vai ganhar só de dinheiro sabe passar o que você gosta não porque apenas pelo dinheiro algo do tipo no tiktok tem uns caras fazendo um bem tem muita mas muito obrigado compartilhe deixe seu like e estamos juntos